Consolador, não sai daqui. Consolador, Espírito Santo, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Nas vezes que erguei sem perceber. Mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, Espírito Santo, não sai daqui. Nos ajudando, Ele é o nosso ajudador. É Ele que nos convence do nosso pecado, do juízo. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Que Ele enviaria, se Consolador, o nosso pecado. Com a ajuda, estou longe de ti. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Não afaste sua presença. Adore ele com toda a tua força Quando eu me vou, com toda a alma, com todo o teu ser Aleluia, minha forma, Espírito Santo Nos ajude a passar por esse mundo Porque no mundo nós temos muitas, muitas tribulações Mas Jesus disse que era o meu ânimo Que faria toda a diferença E nós precisamos, nós precisamos decidir Todos os dias Aleluia Consolador Não sai daqui Não sai daqui Minha alma chora Eu entrego o teu caminho, Senhor Confia em Ele Tua presença mais real aqui neste lugar, Senhor Consolador Deus de maravilhas Deus de glória Mora em glória Sinto um vazio quando estou longe de ti Vem Oh, aleluia Longe de ti